O livro busca esclarecer o processo que envolve a aquisição de materiais, como também o sistema de armazenagem e controle, o planejamento da produção, o controle de pedidos e sua distribuição para o atendimento do cliente, como otimizar os recursos disponíveis mediante conotação estruturada na visão de logística empresarial. Além de apresentar os conceitos e práticas utilizadas por diversas empresas do mercado global, aborda também os problemas brasileiros. Os elementos da administração logística, como o Just-in-Time, MRP, distribuição e transporte, também são temas abordados nesta obra. No final de cada capítulo, há um resumo, estudo de casos e exercícios propostos para aprofundamento do assunto. Título, Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Autor, Hamilton Pozzo. Editora Atlas. 224 páginas. 2010.